Vamos falando de obras, gente, olha só, ontem, né, na presença de diversas autoridades, o governador Reinaldo Azambuja inaugurou o Hospital Regional de Três Lagoas. Emoção! A inauguração do Hospital Regional de Três Lagoas foi marcada por muita emoção. Bom filho, bom irmão, bom marido, bom pai, bom avô. A grande virtude que Deus deu ao meu pai, e ele soube, por em prática, governador, poucas pessoas sabem. Muita fé, tinha muita fé em Deus, sabedoria em todos os sentidos. Assim foi o discurso do empresário Magid Tomé Filho, Magidinho, filho do seu Magid, que foi homenageado emprestando seu nome a essa unidade de saúde, que recebeu o nome de Hospital Regional Costa Leste Magid Tomé. A emoção como nunca tive na vida, viu? Mas é gratificante também você ver que Três Lagoas, a região, está ganhando um hospital desse porte, que vai atender, vai diminuir tantos sofrimentos de tanta gente. Mas é um dia pra mim muito emocionante por ter o nome do meu pai também, um homem que brigou muito pela saúde em Três Lagoas, foi 10 anos provedor do hospital Nossa Senhora Auxiliadora, né? Em 68, pra você ter uma ideia, em 1968, ele pegou o hospital pra fechar. Não tinha comida no hospital, a comida que ia pra lá era o resto do quartel. Então ele pegou o hospital, fez aquilo tudo que você comece, então a gente vê hoje lá a maternidade. O prefeito Ângelo Guerreiro falou da importância do hospital regional. Com o hospital regional de Três Lagoas, automaticamente estarão sobrando mais vagas a outros municípios. Então o regional de Três Lagoas, ele não atende somente a nossa Costa Leste, a macro região. O sonho da população que se tornou realidade. Com esse sentimento, o governador Reinaldo Azambuja inaugurou o hospital regional da Costa Leste, Magid Tomé, que vai oferecer saúde de qualidade para Três Lagoas e região. Com investimento de 122 milhões de reais, a unidade já começa a funcionar para atender a população. O hospital regional, ele atende a todos, todos sem exceção. E o senhor Magid, que é uma pessoa querida da cidade, nasceu em 1927, três lagoenses, oriundo de uma família de libaneses, foi falado aqui pelo seu filho, que veio em 1910, faleceu no ano de 2014, aos 87 anos, e ele deixou um legado. É uma história, o que você falou aqui, Magid, é o seu pai. Amizade, companheirismo, comprometimento, um cidadão com uma retidão, né? Isso para nós, a Mato Grosso do Sul, é muito bom, perpetuar o nome de uma pessoa, né? Em reconhecimento ao trabalho, aquilo que ele significou, né? Um caridoso, né? Foi para dentro do hospital auxiliadora, que também é um grande hospital aqui, que atende SUS, que atende convênios, né? E a gente fica muito contente, porque a estrutura de saúde, ela se complementa. O Ricardo Ayacho, que está aqui, esse rapaz aqui, esse médico cardiologista, que administra junto com grande equipe, a Cacemes, ele faz um trabalho gigante, né? Como um plano de saúde. E a saúde, ela é complementar. O SUS é importante. Por que que ela é importante? Principalmente aquele que não tem condições financeiras. E quem tem condições financeiras, tem um plano de saúde, ele se resolve. E o cidadão que não tem? Isso aqui vai ser um hospital para atender essas pessoas. E eu tenho certeza que vocês da família, não está seu pai fisicamente, mas espiritualmente ele está com a gente aqui. Aplaudindo isso que nós estamos fazendo aqui. Porque isso é o carinho da família, de vocês. Agradecer ao Eduardo, que foi autor da lei, muito orgulho, né? De ter sancionado uma lei que perpetua o nome de uma pessoa caridosa. O Hospital Regional de Três Lagoas entra em funcionamento em etapas. E o secretário de governo, Eduardo Rocha, falou deste funcionamento. Já está contratado mais de 150 funcionários. Vamos chegar em 1º de agosto com 600 funcionários e ele funcionando em pleno. Três Lagoas ganha muito, a região ganha muito, o Estado de Mato Grosso do Sul inteiro vai ganhar com esse hospital, que nós vamos trazer toda a região para cá para ser atendido com qualidade, bons profissionais e uma estrutura nova e de ponta. A inauguração do Hospital Regional de Três Lagoas foi prestigiada por diversas autoridades de Três Lagoas, da região e do Estado. Entre elas, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Paulo Correia, prefeitos, vereadores da região e empresários, entre outras lideranças.